Deixe que eu sinta teu corpo Que a noite lá fora ficou pra depois Venha ser a companheira esperada Corpo junto, mãos dadas Preciso de você E sinta lá de dentro a vontade Meu olhar é verdade Eu quero só você Deixa, deixa Deixa que eu te abrace Te embale no sono Meu corpo no teu Deixa que eu te desperte Sussurri baixinho Deu nome pra depois dormir Venha ser a amada amante Te desejo Quero me perder nos teus beijos Quero hoje te amar Venha ser a companheira esperada Corpo junto, mãos dadas Preciso de você Deixe que eu sinta teu corpo Deixe que eu sinta teu corpo Que eu vejo teu corpo Teus lábios de mel Deixe que eu sinta teu corpo Deixe que eu te abrace Deixe que eu te abrace agora Que a noite lá fora Ficou pra depois Venha ser a companheira esperada Corpo junto, mãos dadas Preciso de você Deixe que eu te abrace E sinta lá de dentro E sinta lá de dentro A vontade Meu olhar é verdade Eu quero só você Deixe que eu te abrace Deixe que eu sinta Ah, deixa, deixa Uh, deixa, deixa Ah, deixa, deixa Uh, deixa, deixa Ah, deixa, deixa Ah, deixa Ah, deixa Ah